Jorge, fica lá na manudeia, não se pode agarar lá Jorge, fica do lado de cá, que ela não vai ter como voltar, ela só pode ir pra lá Ô Marcos, Marcos, Marcos Ô Marcos, o Marcos tá queimado? Eu não, eu fui barrola, então eu tô aqui, eu perdi Queima ele, queima ele Ronaldo Ai Deus